Quem vai chegar em casa, muito sapado, joga a mãozinha pra cima e... Vai começar a pressão, mora! Só quem tá solteiro, só quem é sincero, quem nunca traiu Joga a mãozinha pra cima e dá-lhe soquinho pro céu Soquinho pro céu, soquinho pro céu, soquinho pro céu Um, dois, três, e agora? Põe a mãozinha pra cima e grita Joga, joga, pra cima, joga, pra cima! Que se você quiser voltar pra soltar como o meu sonho Parazunho, no garotão da Fortaleza, Parazunho! Que se você quiser voltar pra soltar como o meu sonho DJ Marcelo, vizinho, não vai detonando! Tá viciado nessa porra de fazer o caqueado Olha o caqueado, olha o caqueado Vai fazendo o caqueado, o caqueado Parado, o do que tava tocando, eu não sei o que tá parado Vira o lacinho, vira o lacinho, vira o lacinho Vira o lacinho, agora chama, chama Zero álcool, ouça, chama, chama Bora pra cima! De antemão eu vou seguir tranquilo Que me mantém a fé em Jesus Cristo Inabalável, tô seguindo o inficto Difícil pra eles ter um fadelo E agora mais! Eu sou passada, com a BBM na cara das vezes Aperta pra pra cá, com a fuga E nada me esquece Mas é o trem, vários querem ser tanto Vamos ir, Neto, que mesmo se ofendeu Os baralhinhos e você! Vários amigos eu perdi pra vida louco Se derramado, vai morrer o caço barco É a liberdade dos amigos, vai cantar de cenoura Alô, girei, Bacela Joga o bracinho Bora valendo! Segundo! Deve de Pantosa, a panificadora Pantosa E de Macapá, valeu garoto! Ele e a sua esposa, Gocina Quem sabe solta a voz e canta aí! E agora vai! Chega chamando pelo homem que chamou de amor Que nunca que falou de amor Fala que acabou Em nosso bracé, infelizmente Olha o pessoal de Macapá e Santana, valeu! Diz aí, diz aí! Diz aí, diz aí! Mesmo que saia da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o ar Alô, Júnior Bacelada Mossega, gira aqui no som, Júnior! Mesmo que você ninguém foda Quem sabe solta a voz e canta, vai! E a mãe! De todos! Só quem tá solteiro de verdade Joga a mãozinha pra cima Joga pra cima, pra cima! Ai, ai, amor Fala comigo Eu gostei do seu sapato, seu bandido Ai, amor Fala comigo Seu bandido Tá falando mais de mim E não vai Filha amiga Luísa Bacelada O seu maridão com a gente lá de Macapá Um abraço pra vocês! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E agora Diz aí José do Egito falou Marcelo, o espaço vai ser pequeno A gente chega com a Rafa Hoje a coisa fica séria Vai sentir com chucu Lula Vem jogando a rafa Vou fazer prender as fé Vai sentir com chucu Lula Vem jogando a rafa Olha pra cima, vai! Joga pra cima Vai sentir com chucu Lula Vem jogando a rafa Vou fazer prender as feras Vai sentir com chucu Lula Vem jogando a rafa E agora vai E agora E eu só faço As faradinhas que eu só faço Hoje a coisa fica séria Mas se eu tico, tico, tico nela Vem jogando a raba Vou fazer prender as férias Mas se eu tico, tico nela Vem jogando a raba Bora detonando Bora detonando Um, dois, três, e agora Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do Nordeste Aí tem Neto MT Esse é o Robinho Vem jogando com os bichos Sobre a balapé Ao pensar de colher As batatas na terra Quem sabe solta a voz e que anda Com essa mulher eu vou até pra guerra Falendo! Falendo! Diz assim! Falou tanto sonho quando eu cansei Os olhos que passam logo Me estremeceu Meus amigos falam que eu sou demais É somente ela que me satisfaz Aí ela firminha, um abraço pra vocês! É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Diz aí! Diz aí! Diz aí! Quantos vão colher que você cantou Ora é o Duduz, você é o Deus! Isso é que nos falam que eu sou sonhador Bora até tudo! Mais uma vez! Mais uma vez! Diz aí de um bravo, bora! Diz aí de um bravo, bora! Não existe nada Em nosso caminho Apenas dois corações e um desejo Segundo por segundos Se você viram horas Não diga pra quem espera O nosso fracasso Na plateia Vamos nos aplaudir Mas sentir Não dá pra viver Além do que falar Eu amo você Diz assim, ó! DJ Indio é o bravo, bora! Diz aí de um bravo, bora! E como vou esquecer As mães de amor E eu vivi com você E agora? Eu fico aqui Essa menina é um burro Tá lendo, descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo Essa menina é um burro Tá lendo, descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo Diz aí! Diz aí! Diz aí! E agora vai! Falendo! Diz! Coitão pra sentar Coitão pra sentar Coitão pra sentar Esse é o som Pantanal Do lado esquerdo O som Pantanal O lado direito O Amazonasul Que vai estar inaugurando Gente, do Festival do Açaí Dia 6 O seu comando digital O meu irmão Festival do Açaí No frutozinho Confirmado Dia 6 de agosto! DJ Marcelo Hoje a festa aqui na sede Sábios, Marcela Obrigado, meu amigo Júnior! Júnior Marcela Diz assim, vai! Diz assim, diz assim, diz assim, diz assim, diz assim... E aí, Armandinho Neto! O inicial Fé em Deus Maralhane, você também! Eu te amo Então preste atenção Eu me primeira mão Prometo Tentar ser o melhor do mundo Me apaixonar a cada vez E aí, Paulo Ferreira? Para depois Este mundo era Jesus De Nazaré No apoio com a gente também De tudo Café nesse rosto Sorriso Verás o nosso casamento Quando eu vou me dedicar Meu amigo, Paulo Ferreira Já tá no circuito Vai chegando, Paulo! Bora relembrando! E aí, meu irmão! Carly DJ Marcelo Até ontem Eu queria morrer solteiro E aí! Olhares e gastar dinheiro Sem noite Pra não pensar que vem na Barça do Castelo Uma Capaz Santana Abraço, valeu! Abraço, valeu! Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas Com medo de me apaixonar Meu coração ficou rico Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas Quem cantar mais alto Vai ganhar uma cerveja aí, ó! Salve vocês agora, vai! Diz! Mais alto, mais alto Mais uma vez! E foi só te olhar Que o meu mundo parou E a minha vida E a boa noite Bom dia Amor é admirar com o coração Essa é a visão Quero te encontrar Quero te encontrar É meu tudo De todo este meu sentimento Pra relembrar, vai! Um, dois, três e gols! Parabredo! O homem tá no circuito, meu irmão! Um sentimento Fala com o coração! Ai, 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 amor Eu quero provar O mel dos teus ricos feijões Eu não te digo mentira Eu quero conhecer e saber Desde um pouco Agora eu quero é te ver Estás em minha mente Eu te quero Comigo Pra me deixar bem louca Buscando Em meus sonhos Eu vivo Sou muito Quero todo te levar Comigo A um lugar distante Eu ligo o periquito Abraço pra você, garoto E ai, catino! Tico, tico, tico Mas a verdade não sei como fazer Mas a verdade não sei como fazer Tico, tico, tico Só quem tá solteiro e de verdade Joga a mãozinha pra cima E bate na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Um, dois, três e agora Chegou, chegou, chegou Chegou, chegou, chegou Isso é a sede Sabes, parceiro! Amor, eu sei Que eu farei bem Amor, eu sei Te magoei Lebo de Pantosa Um abraço pra você, garoto! Mas vamos tentar Conhecer 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 Tentar nos reconciliar Eu te amo tanto Me custa tanto Viver Sente 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 Diz aí, vai! Se tu ainda me amas 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 Se tu ainda me amas Quem sabe solta a voz de quem? Eu Só mais uma Só mais Só mais Só mais Só mais uma chance Só mais uma chance Só que não tem hora pra jogar em casa Amanhã Joga a mãozinha pra cima E agora vai! Bora, é o de você! Se tu ainda me amas Se lembre Ei, que estou confiado É muita raiva misturada com tristeza Alça a cerveja E aí, trago! E aí, trago! Se lembre Ei, que estou confiado É muita raiva misturada com tristeza Olha por onde dando porrada na mesa Derrama, derrama, derrama Se me beija, meija, meija, meija Bora, detonando! Eu não sou exemplo pra não Você esperava o quê? Você esperava o quê? E aí, fanusa! E aí, fanusa! E como se você foi se encantado Estou confuso em paz Quero fazer Então não vem dizer E agora, agora, agora E agora Eu ouvi o que a nossa comunicação falhou Falava com a mãe Tu escutava amor Era dos suchos do majô Se achou seu novo Era dos suchos do majô Se achou Eu sou que a nossa comunicação falhou Era gostoso, mas hoje se apaixonou Era gostoso, mas hoje se apaixonou Chegando aqui o Lelão Frango Assado, 80 reais Jesus, o Mututi, meu irmão! O que me pedi hoje é com sua foto Pelo tempo que o nosso amor era o seu voto E aí, Irmão Gine, né? Não quero acreditar que me amou Fiquei sem o meu voo Injustice a decepção De me tirar do seu coração E agora? Não vou ver nós dois com solidão Juro que não foi minha intenção Se eu te machiquei, vencei querer Mas tudo que eu quero é você Hoje eu quero só você Um pouquinho só de você Fora pra cima! Tô fazendo o caqueado, chama a amiga da mãe Olha o caqueado, olha o caqueado Fora pra cima, que é seno! Direita, esquerda, direita, esquerda Direita, esquerda Direita, esquerda Fora pra cima! Deixa a malacarar Teve a malacar, Undertaco Vai lacar Rpm Vai lacar Rpm Vem pantera cor de rosa Pantera cor de rosa Pantera cor de rosa Pantera cor de rosa transformer entering Toma, 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 toma Ai, caralho E agora vai Toma, toma, toma Toma, toma São amores, amores que matam Amores que ferem, amores que doem, amores que apagam Mais uma vez O que todos querem é se separar Nós dois Você é o que querem, vou continuar E agora E não tô nem aí para o que os outros vão dizer Que a gente sente ninguém Quem sabe que é, também Todos ficam falando que eu não sirvo pra você Dizem que eu não presto e só me meto em confusão Querem nos separar e acabar com isso Como tirar você de mim Só vocês agora, vai O nosso amor Diz aí Querem nos afastar e tirar você de mim O nosso amor Mais uma vez Todos querem por um fim Como é que é? Querem nos afastar e tirar você de mim Música 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 Ela é da pavanceira E a gente do livro é gostosa e solteira E não me torna a gente Me dizem que viva essa vida Que eu vivo a linha Que é só uma, que é perco o tempo O tempo é cá Macapá e Santana, valeu! Eu tô me sentindo parente Eu nunca mais tento Batei saudade na gente Eu tô com a pavarão Valendo! Valendo! E agora? Maravilha, Clay! O professor produziu com a gente Um abraço com muito carinho, valeu! Robson, marca de novo! Mais uma vez! vrais pols Segura mais! Olha o caciavo! Ali o caciavo O bonde das maravilhas E dançam pra valer, cada um dessas meninas tem um seu poder Só no caqueado, só no caqueado, só no caqueado, só no caqueado Joga pra cima, Elias! Me separei porra, solteira bora, solteira bora, solteira bora DJ do baile eu vou sentar, 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 sentar DJ Josué 120 pro Alex Leilão, o Leilão E o Alex falou que o Cirelhão vai ceder, hein? 120 pro Alex! Mais uma vez! Ele dá valor, pediu, você te toca, bora, Alde! Apesar de não valer o alvo que eu tô perdendo Mesmo que você ligue o foda-se, cê segue sendo E a maior! A maior saudade de todos os tempos Bora detonando! Bora detonando! É assim, ó! Tá fraco, quero ver mais uma vez! Mais alto! Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai Segura assim! Vai no batidão, vai! Galera da segunda top Galera da segunda top Tá soltando Gente linda E a gente São amores Amores que matam É o Big Show! O defesa que eu sou Me libera Francisca E aí? E aí? Eu quero mais Um pouco mais Depois do amor E agora? Não vou negar Sofri demais Quanto você me deu fora Senta com o amor Porque sem amor Eu tô perdendo Vai citando Vai citando Até embaixo Vai! Senta com o amor Porque sem amor Eu tô perdendo Senta com o amor Senta com o amor Vai descendo Sem parar É bola Tudo assim Senta devagar Vai descendo Sem parar É bola Tudo assim Ela sempre Com as caras de mal E já sabe Que dá pra mudar Então você não Faz a polição Na crítica e na curiosa Então você não Faz a polição Na crítica e na curiosa Senta com o amor Porque sem amor Eu tô perdendo E você não Eu tô perdendo Senta com o amor Porque sem amor Vai chutando Vai chutando Vai chutando E já sabe Senta devagar Vai descendo Sem parar É bola É todo assim Senta devagar Vai descendo Sem parar É bola É todo assim Fica 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 E aí, Jê Neto MT, esse é o DJ Paulinho E aí, Jê Neto MT, esse é o DJ Paulinho E aí, Jê Neto MT, esse é o DJ Paulinho E aí, Jê Neto MT, esse é o DJ Paulinho E aí, Jê Neto MT, esse é o DJ Paulinho Mas que não tem hora pra chegar em casa Ou se joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão 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 Falendo agora Vai Manda 007 Quem sabe salta a voz de canta, vai E agora Joga a mãozinha pra cima e faz aí vai É um búfalo do Marajó É um búfalo do Marajó Canto perrante que você vai entender Que o meu amor é só não Mais uma vez É um búfalo do Marajó É um búfalo do Marajó Canto perrante que você vai entender Diz aí Que o meu amor é só não Para detonando Para detonando Que nem um tsunami Devastando o coração Incendiando tudo Chegou bagunçando tudo Bagunçando a minha vida Já não sei o que fazer E quanto mais eu fujo Mais Te quero aqui comigo Diz aí Diz aí Diz aí Joga a mãozinha pra cima E dá-lhe soquinho pro céu Vai Vai A minha mente gira e quendo Quem sabe canta Quem sabe canta Quem sabe canta Quem sabe canta Tendo buscar a saída Pra tirar você da minha vida Diz aí Igual querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Mais uma vez Tentar tirar você do coração Igual querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Quem gostar dessa música aqui dá um grito bem alto Eu quero ouvir agora! Na batida das marcantes Toca sós machucantes, meu DJ Agora é marcante E agora vai! Só se liguei porque doeu em mim Essa saudade que sinto aqui Eu não aguento aceitar que acabou Orarimorais! 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 Ouve de festival da açaí! Ouve de um momento Não levou nada Paraíba de vocês! Nossa história chegou ao fim Também confesso que sinto em mim Quem sabe canta, vai! Diz aí! Diz aí! Diz aí! Já tem o seu nome em mim Também tem o seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Juntos está seu nome em mim Agora mais uma sim! Joga a mãozinha pra cima e dá isso aqui E pro céu Vai, 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 vai! Eu vim com o David de Pantosa Panificadora Pantosa Lima Capai E a sua esposa Valeu, garoto! E assim! Hoje eu vi Esse amor Que eu perdi E acabou Sem que Renasceu E assim vai! A vontade Quem sabe solta a voz E que Tá tão linda Gostosa E muito Chamosa Teu dó Mas teu dó A vontade No peito Naquele momento Falou Galera do Ransão Abraço! Sinto falta dela Namorar com ela Diz aí! E dos beijos Com o calor Que ela dava Por amor Sinto falta dela Namorar com ela Nunca mais tive Pra mim Uma namorada Você está tão longe Porque você não volta Meu amor Meu amor Te peço Meu amor Te peço Estou ficando louca Só penso em você Meu amor Tu és Meu amor Tu és A noite A noite as estrelas Iluminam meu E assim vai Me sinto com Só vocês Falando com a lua Bora detonando Bora detonando Um, dois, três E a goja Joga a mãozinha pra cima E dá de soquinha e pro céu Soquinha e pro céu Vai, 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 vai Não para não Não para não, não para não, não para não Joga a mãozinha pra cima E dá de soquinha Vai, 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 vai Um, dois, três Não para não, não para não Alô, Ramon Dino, é comercial feio E doido, e doido, e doido Mais uma vez Alô, Paulo Ferreira Jesus, e não sai com a gente aí Só quem tá solteiro, enjaga a balzinha pra cima E dá-lhe soquinho pro céu Vai, vai, vai E agora Atenção, Carlinhos do Planos América Dar uma chegadinha agora Falar com o Zuno aqui no Som Carlinhos Olha, eu sei que tá difícil, tá difícil, dá certo Mas eu tento, tá tudo, tudo no seu tempo E depois Depois que a chuva cai Então só não desistir de um grande DJ Marcelo Agora é marcante Quem sabe canta aí Vinte e quatro horas pensando em ti Quando eu te encontrei Só vocês, só vocês Só vocês, só vocês Só vocês Só vocês E faz o S Faz o S pra mim Faz o S pra mim Tô com você Aí, Adirunes E ele falou Aproveita, aproveita Faz o S pra mim Faz o S pra mim Faz o S pra mim Tô com você E as principais Toca só as machucantes Meu DJ Agora E agora Não aguento mais Livro de pantose Você, meu rei Ele é sua esposa Aí, ó Diz assim O poderoso O cobra tá na área Meu irmão Aí, lá firmino você Essa aqui é pra quem tá dividido Aqui, ô Quem tá dividido Canta assim agora Estou dividido Entre o meu amor E uma antiga paixão Desde que ela voltou Já não sei mais O que é assim Maravocinho Difícil é ver O homem do Amazonas Diz assim Muitas duas É certo pra mim Difícil é decidir Muitas duas É certo pra mim DJ Marcelo Muitas duas Quero ficar Quero ficar só contigo Não vou poder voar Porque parar pra refletir Se o meu reflexo é você Aprendindo uma só vida Compartilhando prazer Porque parece que na hora Não vou aguentar Se eu sempre te vi fosse Não vou parar de lutar Como no filme No final Tudo vai dar certo Quem foi que te falou E agora, agora, agora Vai Eu tô pensando em mim Eu tô pensando em você E me diz O que eu quero te dizer Vem pra cá Pra ver que juntos Estamos e te falar Mais uma vez que te amo Pensa em mim Eu tô pensando em você E me diz O que eu quero te dizer Vem pra cá Pra ver que juntos Estamos e te falar Bora, preto, bala, canção Bora pra cima, assim Marcelo, vizinho Tino, 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 tino Só quem tá solteiro De verdade Joga a mãozinha pra cima E dá-lhe soquinho pro céu Soquinho pro céu Vai, 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 vai Quem vai chegar em casa Muito chapado Amanhã dá um grito Bem, força aí Fora da turma Do Marcelo Bora, Maira, firme Nossa E aí, Eri Moraes E aí, Eri Moraes E aí, Eri Moraes Joga a mãozinha pra cima 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 Soquinho, 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 soquinho Uhul Fora da turma Já já tem início Esparo no comando do show Marcelo vai comandando É o som das marcantes É muito E agora Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhares sedutores Mas veio você Me deixou em segredo Me desamou Mas veio você Pra me ensinar Quem sabe solta a voz e canta bem alto Eu quero ouvir vocês E você E você Pra que Mais alto E aí Eri Moraes Vem Quero que vou fazer Mas tudo bem Se conquistar você Bora detonando Bora detonando assim Sabe aquele dia que você se foi Dos meus olhos vermelhos Uma lágrima caiu DJ Marcelo original E aí DJ Realmente o som aí DJ Marcelo Pra ver se o ponto O meu amor que fugiu de mim E agora vai E esse amor imortal Eu não consigo esquecer Que confere por dentro E dói E pode crer Só o meu amor Volte quando ouvir Minha declaração de amor Nesse som que vai tocar DJ Marcelo Para pra cima Para pra cima Para pra cima Para pra cima Mais uma vez assim Rolando E aí Romário Sede Beira Irmão Vira toda a galera Pra superfé Surneio E tabelado Falando aos bois Dia 22 de outubro Toma na pressão Joga pra cima Joga pra cima Pra cima Pra cima É a letra mais difícil Que existe na música Assim Assim Joga pra cima Só quem tá solteiro Só quem é sincero Joga a mãozinha Pra cima E dá-lhe isso aqui E o bruxel Agora São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amagam Só quem não tem hora Pra chegar em casa E joga a mãozinha Pra cima E agora Bora pra cima Mais uma vez E não deu Joga a mãozinha Pra cima Agora É a letra mais difícil Dá-lhe isso aqui 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 Cabocabos Com o bambu E o dançou Você vacilou Vai colher Tá com o quebrancou Bora pra cima Menina e você não se botar Salve, salve, salve Mesa nova, boba Eu não via Bora pra cima É o nome popular Não vou mais chorar Porque você não quer viver assim Não vou mais chorar Porque você não quer saber de mim Não vou mais chorar Não vou mais sofrer Hoje eu vou pro rock doido Até o dia amanhecer Só quem tá solteiro Só quem é sincero Quem é sincero de verdade Quem nunca pulou cerca Nunca traiu Joga a mãozinha pra cima E dá o grito bem forte E vai Quem acredita em Deus Há um grito bem forte Aí Vinícius Palo tá sonhando Pra fazer o sol dele Daqui a pouquinho Vai ser muito fogos Na tua cabeça E daqui a pouquinho O Marcelo tá de volta Tá bom? Só quem gostou Dá um grito aí Valeu galera Obrigado meu amigo Júlio Bacela Equipe do Som Pantanal E o Amazonas Show Vamos tá junto Lá no Furo do Rio Dia 6 de agosto A décima edição Do Festival do Açaí Hoje à noite As estrelas brilham mais Eu percebo o porquê Elas querem é te ver Meus escudos Mas a força é demais Não tenho como conter Me apaixonaste sem eu ver Talvez seja cedo Para te dizer Que a noite eu E agora Eu peço para Diz assim ó Toda coragem que eu preciso Pra dizer o quanto eu te amo Então preste atenção 160 mais um período de paca 160 reais No lance inicial Tentar ser o melhor do mundo Me apaixonar a cada vez Te amar a tento reclamar Eu farei de tudo Pra ver O amigozinho do comércio Falou que essa ele vai comer Meu irmão Comer Meu irmão E agora Se inscreva no canal E agora E agora Te amar a tento reclamar E agora E agora E agora E agora Obrigado.